Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste 28 de novembro, quinta-feira. Hoje eu vou confirmar, muita gente nem acredita, que a China comprou mina de urânio na Amazônia do Brasil. E vou falar também o que os professores de direito estão dizendo para os seus alunos, horrorizados com o que está acontecendo em Brasília. Mas, num 28 de novembro, em 1520, o português, a serviço da coroa espanhola, Fernão de Magalhães, que a história espanhola chama de Hernán de Magalhães, descobriu a ligação do Atlântico com o Pacífico, que durante muito tempo foi usada quando não havia o Canal do Panamá. Criando grandes portos, como o de Valparaíso, no Chile. Os americanos tinham que dar a volta toda para sair de Nova Iorque para São Francisco. Mas, enfim, lugar com ventos constantes, eu estive lá, conheço, meu Deus do céu. A gente tem que pôr óculos porque o vento castiga até o globo ocular. Mas, também, num 28 de novembro, no ano de 1975, morria para mim o meu preferido, o escritor Érico Veríssimo. Eu não sei se eu li todos os livros dele, provavelmente não li todos, mas, inclusive, eu dei a notícia da morte de Érico Veríssimo para o Jorge Luiz Borges, lá em Buenos Aires. E eu vi que ele não conhecia. E Érico Veríssimo é premiadíssimo. Tempo e o vento, olhar os livros do campo. Meu Deus do céu. Aventuras de Tibiquera. Incidente em Antares. Senhor Embaixador. Meu Deus. Personagens que, desde a minha juventude, polvão, polvoam a minha vida. Érico Veríssimo. Nascido em Cruz Alta. O pai dele parece que era dono da farmácia, agora é um museu. Morreu com 69 anos. De infarto. Ele já tinha tido um infarto antes. Eram tempos em que o cigarro fazia parte da vida das pessoas. E causava morte. E em mil, agora bem recente, né? Em 2016, foi o acidente com aquele avião seguríssimo de quatro turbinos. Eu viajei com ele na África do Sul. A rainha usava esse avião. Caiu em pane seca. Falta de combustível. Levando o time da Chapecoense. 71 mortos. Seis sobreviventes. Meu Deus, até hoje, Chapecó, Santa Catarina e o Brasil lembram com um choque esse acidente. Que poderia ser muito bem evitado. Falta de combustível. Bom, então vamos à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei. Ou não gostei. Gente, olha, pessoas importantes me ligam para perguntar se é verdade, porque é inacreditável a venda de uma mina de urânio para os chineses, anunciada dias depois que Xi Jinping passou um dia inteiro no Palácio Alvorada com o presidente Lula. A usina de Ipitinga, na Amazônia, no município, olha que ironia, município de João Figueiredo. Ele se reviraria no túmulo ao saber disso. E não é só urânio, não. Tântalo, nióbio, são materiais, metais preciosíssimos, que têm características de absorção da luz, de magnetismo, altamente estratégicos. Dos quais pode-se fazer torres eólicas, energia solar, marca-passo, turbinas de avião. Eu até anotei aqui, é uma gama muito ampla, carros elétricos, tudo coisa que a gente vai comprar dos chineses depois, com a nossa matéria-prima. É mais ou menos como trilho ferroviário. A gente pode mandar o minério, mas eles fazem o trilho e a gente compra o trilho e dá uma volta ao mundo. Por apenas 340 milhões de dólares. Quem comprou foi uma estatal chinesa. Vale dizer, o governo chinês. E urânio, equipamentos militares, nucleares, isso mexe com geopolítica, equilíbrio de forças, ocidente, parece que a gente, estratégia, parece que a gente está, ah, não somos mais do ocidente. Parece que a gente está se afastando das nossas raízes, das nossas origens, dos nossos valores, da nossa cultura do ocidente. A gente já tem essa posição iraniana, de varrer Israel do mapa. A gente está do lado do Irã, porque a gente condena Israel. Então, faz parte de nossas posições. Ou seja, a China já está com o pé na Amazônia. Vocês sabem qual é o potencial dessa mina? É para 100 anos de retirada de minérios estratégicos, de importância geopolítica. Bom, tem outro assunto vital para nós. Vamos ter a eleição em 2026. Hoje de manhã, houve na Câmara dos Deputados uma audiência pública sobre contagem pública de votos. É óbvio, é o que está implícito, ordenado, nas características do Estado brasileiro, em todos os seus níveis, no artigo 37 da Constituição. Tem que ser público. E o dono do voto, que é o povo brasileiro, não sabe como o seu voto foi contado. Um dos convidados é aquele que será presidente, que vai presidir a eleição presidencial de governadores, deputados, senadores, em 2026. O ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Ele foi o primeiro a falar e disse que esse não é um assunto do judiciário. É um assunto do poder legislativo que representa o povo brasileiro, óbvio. Disse o óbvio apenas. Só que foi o judiciário que derrubou três vezes mudanças na Constituição para que isso seja feito. E não foram mudanças. O Bolsonaro foi a última. Dilma foi de brisolistas, de esquerdistas, de comunistas, do MDB, eu digo os autores, Roberto Requião, Flávio Dino, Brizola Neto e só depois Bolsonaro. Chegaram a derrubar o veto de Dilma. 71% do Congresso derrubou o veto de Dilma e um ministro do Supremo deu o liminar suspendendo tudo. Depois o Supremo decidiu por oito a três, dizendo que já era tarde, que não tinha condições e que isso punha em risco o segredo do voto. Não, o voto continua secreto. O que tem que ser público obrigatoriamente, conforme manifestações de tribunais de países democráticos, é apuração. E temos eleição em 2026, importantíssima. Só que essas mudanças têm que ser feitas um ano antes da eleição, depois não dá mais. E essa dúvida é que provoca manifestações como o 8 de janeiro, essa história de querer o 142 de militares, a eterna dúvida, a desconfiança, o choque, a cirra, os ânimos. Tomara que nunca os ânimos, os cérebros, as cabeças quentes, armem as mãos. Tomara que nunca. Porque não precisamos disso, agora precisamos de paz, de alívio e de pôr em prática a democracia. Democracia é eleição aberta. Vejam Venezuela. Maduro não conseguiu enganar ninguém, porque todo mundo viu o resultado da eleição. Pela transparência da apuração. Aí, só para concluir, a academia me informa que os professores de direito estão tentando pegar aqueles que acham que têm vocação para o direito e mostrar para eles que isso que estão vendo não é certo, que o direito está muito acima disso e que vai prevalecer. Eu anotei aqui algumas coisas. Quando há crime mais grave, não se soma as penas dos menos graves que concorreram para o crime. Aí o exemplo. Alguém mata outro com um revólver ilegal. Ele não vai pegar a pena. Ele pega a pena do homicídio, que é a mais importante. Não vai somar a pena do porte ilegal de arma. No entanto, nessa história do 8 de janeiro, estão somando todas as penas. Se houve uma tentativa de golpe de Estado por meios violentos, esse é o crime principal. Os outros são secundários, mas estão somando tudo. E pior, não é individualizado. Não se põe claramente qual foi o crime que cometeu. Fica parecendo que todo mundo quebrou o relógio. Fica parecendo que todo mundo furou tela de Portinari ou de Burle Marx. Fica parecendo que todo mundo quebrou vidraça, quebrou cadeira, estragou poltrona, estragou tapete. Individualização da pena é essencial. Eles explicam isso para os alunos. Ninguém pode, no caso, né? Aí tem joia, tem vacina, tem golpe de Estado, tem quebra do relógio, com ex-presidente, com militar, com civil, com idoso, com velhinha. Tudo no mesmo liquidificador. E mais, né? Tudo em inquérito. Inquérito não pode ter hipótese, nem presunção. Tem que haver tudo faticamente demonstrado, fatos. E demonstradas as provas. Não funciona presunção, nem hipótese. Tudo isso vai para o Ministério Público. E o que é o Ministério Público? É o dono da ação. Não é o juiz o dono da ação. É o Ministério Público. Eu estou repetindo aqui o que a academia me passou. O Ministério Público é que provoca o processo. É que pode pedir mais diligências à polícia. É que pode arquivar um inquérito sem dar satisfação nem para o juiz, nem para a polícia. Pode até, após denunciar, pode pedir a absolvição do réu, se viu provas convincentes para isso. Pode até recorrer do tamanho da sentença, se achar que foi grande demais ou pequena demais. Esses são os poderes do Ministério Público. Está tudo lá na Constituição, 127, artigo 128, 129. E aí eles concluem, os absurdos jurídicos sem precedentes é o que a nação está testemunhando nesse momento. Aí tem só um posto, Superior Tribunal Militar, o STM, de tanta história gloriosa, de tanta altivez em tempos do governo militar em que agiu com equilíbrio para evitar arbítrio e manter a justiça. Agora sai uma nota assinada pelo seu presidente, Tenente Brigadeiro Joseli Camelo, mostrando que o tribunal está à margem dos acontecimentos envolvendo os militares da ativa, porque diz que se eles forem condenados a penas superiores a dois anos, serão submetidos a julgamento ético na justiça militar. Ou seja, virou conselho de ética. De Brasília, Alexandre Garcia.